Agora, eu vou fazer uma pergunta pra você, Fábio Piperno. Faça. Com esse teu sobe-sonzinho ridículo. Mas eu vou te fazer a pergunta. Isso eu tô sendo educado com você. E ela serve também pro meu amigo Bruninho. Tem gol do milionários, hein? Olha aí. Olha a cara irônica dele, que coisa ridícula. Ele dá notícia já vendo que ela é péssima pro Flamengo. Mas eu digo mais. Se o Flamengo não classificar na fase de grupos da Libertadores... Isso não vai acontecer. É bem feito, porque é um time sem vergonha. Se esse time melhorar, você é o primeiro a falar. Agora, é um time que é frouxo com um técnico que é frouxo. Foi hoje do aeroporto embora, saindo pelos fundos. Não saiu junto com o time. E isso não caiu bem no Flamengo. E esse resultado é péssimo pro Flamengo. O Flamengo pode ser o último do grupo. É, mas aí tem que precisar de um saldo bom aí do milionários. É mais difícil, né? É improvável. Ele tá zerado, o milionário tá com menos dois. A nove, Bolívar, seis, Palestina. E, por enquanto, quatro, Flamengo e milionário. É brincadeira. Se o Flamengo for rebaixado pra Sul-Americana, você vai torcer pro Flamengo na Sul-Americana? Gente, deixa eu falar uma coisa. Se o Flamengo for rebaixado pra Sul-Americana, aí eu tenho que falar. Aí, infelizmente, eu tenho que falar. Sei que muita gente vai ficar insatisfeito. O Tite tem que cair. Não dá. Não dá. Com o elenco que o Flamengo tem. Você não passar da fase de grupos da Libertadores num grupo horroroso, tem que cair. Aí, sério. Aí, pra mim, é o limite. Claro, você tem que dar tempo, tem que trabalhar. Mas pro cara cair num grupo, Bolívar, passa Bolívar e Palestino, cai o Flamengo, não dá. Não dá. Aí é piada, já é chacota. E aí tem que sair mesmo. Aí não dá. Eu sei que pode melhorar com o tempo, mas é uma afronta. Ao torcedor, você cair num grupo desse pra jogar Sul-Americana com o elenco, que vale 200 milhões de reais. Aí, pra mim, não dá. Aí, sério. Aí, pra mim, seria o limite. Pior do que perder pro Olímpia. Claro que é pior do que perder pro Olímpia. É pro Palestino. Você vai perder uma vaga pro Palestino. Isso é um papelão. Isso aí fez lembrar o Tite na seleção brasileira, quando ele foi muito criticado, e parece que ele não aprendeu com o erro, com todos os jogadores chorando, caídos no chão, e ele indo embora pro vestiário, sem levantar seus jogadores, como a gente viu o Zagallo fazer em 98, como a gente já viu alguns treinadores. Dessa vez, os jogadores saíram pela frente do aeroporto, foram vaiados, foram xingados alguns deles, e o Tite saiu pela lateral. Eu já ouvi que dentro do Flamengo, não com essa diretoria dos caras ali que já são frouxos há muito tempo, Marcos Braz, Spindle, Landim, não. Com outros, dentro do Flamengo, não pegou bem essa situação do Tite. Parece que hoje ia ter uma reunião do Tite com o dirigente do Flamengo, pra definir futuro. Agora, antes de falar desse papelão de ir embora pelos fundos do aeroporto, ou vai todo mundo pelos fundos, ou vai todo mundo pela frente. Não deixar jogador ir lá, vai lá. Vai. É o chamado boi de piranha. Vai. E você sai pela tangente ali e não sofre nada. Ou vai todo mundo pela frente. Pra mim, hoje, o Tite fez um papelão quase igual ao que ele vem fazendo no campo, porque o que o Flamengo vem fazendo no campo, pra mim, pra mim, é uma das piores vergonhas do Flamengo nos últimos anos. Você ter o Flamengo em terceiro colocado, com risco de não se classificar num grupo que tem Bolívia, Bolívia, Palestino, e o... Milionários. E o Milionários não dá pra levar a sério. Vamos lembrar que o Paulo Souza, que era aquela desgraça do Flamengo, ele ganhou tudo na primeira fase. Ele só empatou um jogo. Um jogo. Imagina se o Flamengo não classifica pra fase do mata-mata. Aí é brincadeira. Então o Tite, ele já vem fazendo um papelão como treinador. E tá sentindo a pressão por isso, sim. Agora, ele fez um papelão agora fora do campo. Hoje o Tite foi covarde. Hoje o Tite, na minha opinião, teve um ato de frouxidão no aeroporto. Os jogadores do Flamengo sendo xingados, os jogadores do Flamengo sendo alivaiados. Tinha uma certa manifestação da torcida, de alguns torcedores que foram no aeroporto. E aí, o Tite não vai com os jogadores e sai pelos lados do aeroporto. O que eu falei é o seguinte. Ou sai todo mundo pela frente ou sai todo mundo pelos fundos? Porque, é o que eu digo, que líder... Eu vou pegar a frase do Cássio. Que líder seria eu, disse o Cássio, se eu não viesse pra esse jogo quando ele foi barrado a primeira vez? Ele diz, que líder seria eu? E aí, o Tite deveria fazer essa reflexão. Que líder sou eu? Que abandono meus jogadores lá, jogo os meus jogadores pros leões e eu vou embora. E ele fez isso na Copa do Mundo. Ele fez na Copa do Mundo e foi muito criticado, não aprendeu com o erro. Jogadores chorando, jogados no chão. O Tite não levantou nenhum e foi pro vestiário. E ele foi criticado por isso. Será que ele não percebe que ele iria ser criticado de novo? Porque isso não caiu bem dentro do Flamengo. Eu não digo com jogadores, porque aí eu seria mentiroso. Não falei com jogador nenhum, então não posso falar. Mas dentro do Flamengo, conselheiro, dirigente, não aquela cúpula que é conhecida pela covardia. Landim, Marcos Braz, Spindle, não. Esses não falam nada, nada. Só aparecem quando é pra reclamar de arbitragem. Por que não falaram da arbitragem contra o Palestino? Porque não tem argumento. Aí eles somem, eles desaparecem. E o Tite saiu pelos fundos. Eu vou mostrar a imagem. Ela é constrangedora. A gente tem os jogadores saindo vaiados, que a gente mostra primeiro. E depois vamos ver o Tite conversando ali. Ah, Bilhado, mas pode ter sido uma dica, um pedido dos seguranças azar. Se ele tem postura de líder, ele falava, ó, me desculpa, se meus jogadores vão sair por ali, eu vou sair por ali. Se os meus jogadores saírem pelos fundos, eu saio com eles. E não. Ele jogou os caras pros leões e saiu pelos fundos. Vamos ver aí as imagens. É, vamos ver o Tite saindo pelos fundos. É, e depois a gente mostra o jogo. Olha aí, ó. Olha lá, ó. Ele tá lá em cima, ó. Olha lá, com segurança, os jogadores lá já sendo vaiados, xingados, e o Tite vendo por onde ele vai sair. Aonde eu vou sair? Aonde eu não vou ser vaiado? Chega de ser vaiado, chega de ser xingado, eu preciso achar um espacinho aqui pra eu fugir do torcedor. E os jogadores não. Os jogadores foram expostos. Essa imagem é do Rodrigo Lima. E os jogadores do Flamengo foram jogados pros leões, não que sejam maravilhosos, tem que ser cobrados. Não desse jeito, porque violência, ameaça, eu não curto. Agora, o futebol que o Flamengo vem jogando, a falta de vergonha na cara, a apatia, a preguiça, te juro, eu falei hoje pro Bruno Prado, Fábio Piperno, é um time máster em campo. Você tá vendo um time máster, joga a bolinha pro lado, joga a bolinha pro outro, gente, quando tem a cara de pau de falar que o Amazonas jogou retrancado, meu amigo, o Amazonas é da Série C, acabou de sair da Série C, perdeu de 3 a 0 pra Ponte Preta. E aí, poxa, foi 1 a 0 porque tava retrancado, não dá pra levar a sério, não dá. É um Flamengo patético nesse momento. E teve ainda essa frouxidão do treinador, Fábio Piperno. Eu diria pra você que o Amazonas não vai chegar na Maracanã e... É, propor jogo. Pois é, um carrossel holandês lá na... Não, não vai. De fato, assim, algo muito estranho acontece no Flamengo porque era um outro assunto... Desde o ano passado. Então, Piperno, eu vou até recuar no tempo porque tudo bem que você não era o maior fã do mundo do Paulo Souza. Mas vamos imaginar do Paulo Souza pra cá. Paulo Souza era um técnico que tinha a possibilidade de trabalhar na Copa do Mundo. A Polônia tava lá brigando por vaga, trocou a Polônia pelo Flamengo. Fora, depois veio lá o Dorival, período muito, enfim, muito bem sucedido, mas o Paulo Souza não deu certo. O Vitor Pereira que tinha currículo não deu certo. São Paolo com duas Copas do Mundo não dá certo. O Tite com duas Copas do Mundo não dá certo. só um Dorival que era o sujeito bom de grupo como o boleiro gosta tanto de falar. Ora, quer dizer que se não tiver um cara bom de grupo no Flamengo o time não vai andar. Quer dizer, você pode trazer até o Guardiola que se o Guardiola não quiser passar a mão na cabeça dos caras e tal, entrar aí na tal da resenha de boleiro e tal, o time não vai conseguir jogar bola. Então, tem algumas questões comportamentais também que estão atrapalhando muito. Eu acho que esse elenco do Flamengo precisa de um tratamento de choque. Alguém para dar um tranco. Eu acho que o Tite também é alguém que está agora sob melhor avaliação porque afinal de contas é alguém que desde 2016 não trabalhava com o clube. É uma rotina radicalmente diferente daquela de um técnico de seleção tem tudo isso para levar em conta e tal. A gente sempre fica com a suspeita de que às vezes precisa se modernizar um pouco. Mas assim, o histórico com os últimos técnicos me leva a imaginar que o problema não foram só os últimos técnicos. Esse elenco está entregando muito menos do que pode há pelo menos dois anos. E eu acho que isso é muito sério. É, a gente tem uma situação, né, Zé, Bruno, que essa saída pela lateral eu acho que o jogador eu não falei não. Falei com pessoas de dentro que me disseram que muita gente não gostou ali de conselheiro, dirigente, que são pessoas que têm uma certa influência lá dentro. Agora, o jogador não vai gostar dele ser xingado pra caramba e o treinador sair pelos fundos. Então, a gente vai saber disso sábado. comportamento do time, comportamento dos jogadores e assim, se o Flamengo ganhar jogando bem do Corinthians, a gente já começa a duvidar, né, que vai ganhar do Bolívar depois, que vai ganhar do Milionários. Isso é muito prexibido. Cara, eu analiso em cima do que está acontecendo dos últimos jogos, né, tomara que melhore. É o que a gente falava do Corinthians, a Draga que estava perdendo os próximos jogos todos. Deu a volta por cima, ganhou, melhorou, ótimo, né, mudou alguma coisa e o Flamengo vai ter que mudar muita coisa pra voltar a ser um time ganhador. Tá muito bagunçado, tá muito. Aquela consistência que tinha, não tem mais. Então, o Tite saiu pela porta dos fundos. Se o time jogar, o importante é o trabalho dele como técnico do Flamengo em última instância. Se jogar mal, mesmo ganhando sábado, aí vai pegar, vai continuar pegando mal essa história dele não ter saído com os jogadores. De repente, até um jogador ou outro começa já a falar, a cornetar. Jogadores vão lá e tentam dar uma resposta junto com o Tite, porque pra eles não teve problema, não fez a menor diferença. Então, sábado vai ser um indicativo muito bom do que, disso que aconteceu na chegada do Flamengo. Tem que dar resposta dentro de campo. Se esse Flamengo não passar pra fase final da Libertadores, seria a maior vergonha do Flamengo desde quando? porque eu acho que até a América do México não é pior que isso, porque era um grupo ruim do Flamengo. Não era esse grupo galáctico. Eu acho que só Santo André, de verdade. Eu acho que, se você for lembrar dos últimos fracassos, ó, gol do Bolívar, hein? Um a um. Um a um. Bolívar empata aí com o Milionários. Nosso Bolívar, né? Agora, se você, mas é verdade, se lembrar dos fracassos, esse Flamengo não passar na Libertadores, eu acho que só o Santo André, gente. Perder a final de uma Copa do Brasil pro Santo André. Porque até o América do México, eu acho mais suave, Bruninho, é bem curto e grosso. É, teve algumas eliminações aí em fase de grupos, né? Uma que tinha Bolívar e León, uma com Lanús e, acho que é, Emelec, enfim. Mas então, mas não com time galáctico, entendeu? 2017 já era um time mais forte, mas esse é mais forte, né? Uma eliminação aí seria bem pesado e... E é possível. É possível. Eu acho improvável, mas é possível, né? O Flamengo agora tem que ganhar os dois jogos. É, pra não depender de nada. Milionários e Bolívar em casa. Sim. Só que com o jeito que o Maracanã pode virar um inferno com essa situação... Mas não ser primeiro já é um fracasso. Claro. Não, Zé. Isso aí. Mas hoje em dia ser segundo... se não classificar. Mas hoje em dia ser segundo já é lucro. Hoje em dia ser segundo já é lucro. Olha a fase que chegou. Na draga que dá. Não, ele tá lutando por isso, pra classificar. Ah...